Meus amores, hoje vou mostrar pra vocês como a gente faz pra colocar, gente, essa misturinha da polengue que eu tô usando Tô amando essa marca aqui, pra colocar aqui na máquina, gente, nessa máquina, né, napolitana de fazer sorvete Olha aqui, essa linda maravilhosa, pra quem me segue já sabe, tá por dentro E hoje eu vou mostrar pra vocês passo a passo, que eu já aprendi e tô aqui pra ensinar o que eu aprendi pra vocês E mostrar tudinho, gostou desse vídeo, amores? Então vem comigo! Então, minhas bênçãos, esse aqui é o dosador de ar, gente, tá vendo esse buraquinho aqui? Esse buraquinho, pra que que ele serve? Ele serve, gente, pra tipo assim, eu vou mostrar pra vocês a medida certa, a gente tem que deixar Ele serve assim, quando você puxa aqui essa manivela, acho que é a manivela que chama, esses trem, pra sair a massa do sorvete O sorvete entra um pouco de ar na massa, é onde deixa o sorvete mais cremoso e fica mais estufadinho Isso aí faz a gente... como eu posso dizer pra vocês? Rende muito mais a massa, entendeu? É isso, é igual o pão, quando você põe fermento, o que que o fermento faz? Cresce o pão, que o pão fica grande, né? É mais ou menos isso, eu vou mostrar pra vocês o tamanho certo, a medidinha certa, que tem que ficar aqui, né, que a moça me ensinou tudinho certo E eu vou passar pra vocês, pra tirar todas as suas dúvidas Meus amores, deixa eu arrumar aqui o tripézinho meu, vou colocar aqui porque eu vou mostrar tudinho Tá difícil, gente, o tripézinho meu, ele cai aqui, o celular cai daquele jeito Olha aqui minhas bênçãos, tá vendo? Primeiro, eu já... ó, gente, ontem eu já trabalhei, mas aqui, gente, eu moro em Mairim, que tá um tempo de frio Eu vendi um sorvete, um sorvete assim, desse tipo aqui, a casquinha, um, um sorvetinho Mas tá bom, o frio que tava aqui e a chuva, hoje o tempo tá melhorzinho, acabei de chegar aqui, né? E vou mostrar pra vocês como que é o tamanho do dosador de ar Tem que deixar assim, gente, nesse nível aqui, tá vendo? Ó, ele tem grandão assim, mas daí você não pode deixar tudo grande, senão forma muito ar na massa, ó Assim, é o suficiente, ó, esse tanto aqui é o suficiente Agora a gente vai colocar ele ali naquele buraquinho, que eu vou mostrar pra vocês Vou ter que pegar o celular aqui, gente Minhas amores, se tiver alguma dúvida, alguma coisa Ó, tá vendo esse buraco aqui? Não sei se vocês estão vendo Isso, agora dá pra ver Então a gente vai enfiar, ó Aí, gente, eu fiquei com dúvida, será que não foi isso hoje? Não, deixa eu ver Aqui, ó, depois que você enfia aqui, ó Ó, nesse, ó, não sei se vocês estão vendo Isso, ó, ficou o buraquinho certo, tá vendo? Agora eu vou vir com o líquido Então, meus amores, como eu falei pra vocês, eu já comecei a trabalhar com ela ontem Mas porque eu não expliquei pra vocês, não fiz o vídeo ontem Porque eu tenho que ter certeza que eu aprendi Que eu vou passar coisa boa de qualidade pra vocês Meus amores Aqui tá a cauda Eu compro essa aqui, gente Ela vem 20 litros aqui, ó Aí ontem eu já tirei, porque sobrou, né? Praticamente eu vendi um sorvete Sobrou, coloquei em outro saco Que eu vou acrescentar aqui também Tem a medida certa aqui? Tem, claro que tem, né? Peraí, deixa eu ver Não, gente Ai, peço perdão Mas aqui tudo assim Vou mostrar os erros Porque é com o erro que a gente se conserta Primeiro tem que apanhar a cauda Só um momento Então, minhas bênçãos Eu fiz errado E vou corrigir aqui pra vocês verem Primeiro a gente vai tirar isso aqui Que é o dosador de ar Tira, só puxar Primeiro a gente vai colocar o líquido Porque o líquido vai descer nesse buraco E Quando o líquido descer tudo E completar lá dentro da máquina Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui Ó Quando o líquido descer tudo Vou apanhar o líquido aqui Quando descer tudo por esse buraco E ficar aparecendo aqui A gente vai tampar esse negocinho aqui, ó Tá vendo esse negocinho branco? Tampou ele Já dá pra ligar a máquina Vou mostrar aqui pra vocês certinho É que tá difícil aqui pra esse tripézinho Aí, meus amores Isso aqui eu não precisei comprar Que a mosca deu lá pra mim também, né? O que acontece? Pra abrir esses negócios Não é de rosquear É pinça aqui, ó Que abre Manter na geladeira Depois de aberto Eu mantenho na geladeira Tem gente que fala que não precisa Aí eu prefiro manter na geladeira E agora vamos colocar Olha como que é, gente Bem líquido, tá vendo? Espero que vocês estejam amando Vai dando like Olha, Cezinho desceu tudo Vamos, gente Eu tenho que pingar tudo isso aqui, ó Uma gotinha Não pode desperdiçar de jeito nenhum Gente, a nega tá endividada Pra quem me segue já sabe, gente Meus amores Vou colocar o pix aqui Porque quem me segue já sabe Que eu tô pedindo aí uns 50 centavos Pra me ajudar pra me pagar Toda essa dívida que eu fiz Compreendo essa máquina, gente Tô trabalhando diretão aí E eu conto com vocês, gente Conto com vocês, meus seguidores Lindos e maravilhosos Pra colocar 50 centavos R$ 1,10 50 mil Ah, tá Gente, é sério mesmo, sabe? Pra me poder, né? Como eu comprei essa máquina aí Parcei bem várias vezes Eu tô hoje com dívida de 10 mil e pouco Eu tava lá em casa sentada Só pensando Gente do céu Tô devendo 10 mil e pouco Tô bem endividada Aí eu conto com vocês, assim Pra tá me ajudando Eu passo dica Passo tudo O que vocês tiverem de dúvida aí, gente É só mandar nos comentários Que eu vou Vou vir feliz Falar aqui pra vocês Tirar suas dúvidas Sempre fiz isso Já tem 3 anos Que eu tô com o canal Sempre fiz isso Passo tudo aí Com maior amor A gente não ajuda Porque tá osso E eu conto com vocês, né, gente? Todo mundo junto Ah, adoro Meus amores Desceu tudo Vou deixar o pique daqui O tempo todo, tá, gente? Não importa a quantidade O que importa é que você ajude Deus vai nos ajudar em dobro Porque é isso que Deus gosta É uma ajuda no outro Olha Coloquei Ainda você viu, ó Tem que tampar esse buraquinho aqui Esse negocinho aqui Que fica aqui Vou acrescentar mais Vou mostrar o de onde que eu tirei E como eu mantei ele guardadinho Gatona, gatinhas e gatoças Amor Olha onde eu guardo, gente Esses sacos aqui, gente Pra quem não sabe Eu vou falar pra vocês É Eu fazia kit de Danone Eu tava fazendo até uns Até 10 dias atrás, gente Kit de Danone Pra vender Pra Eu tava tentando juntar dinheiro Eu tava tentando não, né? Juntando dinheiro aí Pra gente poder comprar máquina, né? Mas daí eu comprei cartão Dividada Endividada Do mesmo forma Mas então Aí agora, gente Tá tão corrido Eu dei uma parada de fazer kit de Danone Com a máquina aqui Tudo, né? E tô E olha Aí eu peguei esses sacos Pra colocar Isso aqui é o que sobrou Antes da máquina Vou mostrar tudo de vocês Como tiro, tudo Os cuidados Mas agora eu vou mostrar pra vocês Ó Tudo aqui nesse saco São limpinho E guardei na geladeira Pra não estragar E agora eu vou colocar aqui Vou colocar aqui na máquina Não pode ter desperdício nenhum Amores do céu Esperdício zero Não pode E desperdício não Ai, ó o barulhinho Agora eu vou pôr o dosador Né? Amores Amores Agora eu vou pôr o dosador Tá? Vamos colocar ele, né? Nessa medida aqui Né, gente? Vamos colocar aqui Olha o jeito que ficou O tanto de líquido Que eu coloquei Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha Ficou esse líquido aqui Ó Não tampou ainda Tá vendo? Olha aqui, ó Esse líquido aqui, ó Tá aparecendo Aí, na verdade O buraquinho tinha que tá aparecendo ali Mas dá pra gente pôr o dosador Aí depois você completa o resto, né? Com o dosador já colocado, tá? Mas tem que tirar o dosador Pra colocar o líquido Aí quando É... Completa tudo lá dentro E começa a aparecer o líquido aqui Aí é a hora que a gente põe o dosador Tá bom? Amores Eu tô tomando todo cuidado Que o meu celular tá caindo Tô morrendo de medo De cair aqui dentro da cuba Aí sim eu tô fodida Sem celular Né? Aí agora eu vou Colocar aqui no buraquinho Ah, tá Consegui enxergar o buraquinho Ótimo E olha Coloquei Tem que tomar cuidado Pra não tampar o buraquinho Quando você forçar Você força aqui Daí não abaixa esse negócio Coloca já Assim, ó Força aqui, ó Pra abaixar Aí não abaixa isso aqui Você coloca na medida certa Igual eu ensinei Coloca no buraquinho E aperta aqui Que vai ficar legal Vai enxergar lá A medida certa que eu ensinei E o seu sorvete vai tá maravilhoso Meus amores Aperta esse abençoado sininho aí Pra todos Pra todos os vídeos Foram pra você Altas receitas Altas dicas De empreendedorismo Consegui falar E é isso meus amores E muito mais Né gente Dicas de beleza Espinha Estética Tudo, tudo, tudo Só aqui no canal Negras Naturalmente Meus amores Trilhões Trilhões de beijos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Deixa seu like Se inscreva E seja todos Mais que bem-vinda E ajuda a nega aí Com esse piquezinho aqui, ó Adoro Deus abençoe, gente E até o próximo vídeo